No Nordeste Mineiro, um homem de 30 anos que era investigado por homicídio, ele foi preso pela Polícia Civil. A prisão foi realizada durante o cumprimento a um mandado de prisão na cidade de Pedra Azul. Fantoni, chega para atualizar esse assunto para a gente aqui, Fantoni, por favor. Muito bem, Nicomédias, a Delegacia de Crimes contra a Vida da Regional de Pedra Azul continuou os trabalhos para retirar do meio da população aquelas pessoas que oferecem risco. E mais um investigado agora foi colocado no presídio da região à disposição da Justiça para que os trabalhos de investigação possam avançar. Então, isso já faz parte, Nicomédias, daquela rotina. Às vezes é necessário retirar a liberdade do suspeito, do investigado, como forma de facilitar também o avanço daquilo que vem sendo apontado como a possibilidade de envolvimento das pessoas em crimes, principalmente contra a vida. Então, a Delegacia de Pedra Azul avançou para mais um objetivo, menos uma pessoa que estava em liberdade e que é suspeita, é investigada por crimes contra a vida. Agora, Nicomédias, como que a gente tem falado dessa Delegacia de Pedra Azul, o Delegacia de Pedra Azul, essa semana, no combate a crimes, tráfico de drogas e crimes contra a vida, Nicomédias? Sim, está em destaque aqui, eu sei disso, essa cidade de Pedra Azul, né, o trabalho da polícia aí, tem aparecido aí, pelo menos nas últimas duas semanas, você tem falado bastante aí de atuação da polícia. Isso é bom, né? Isso é bom que mostra que a segurança pública está funcionando aí, né, pelo menos aí nessa região.